O jornalista Martian Berred anunciou em seu site que retornou para a rádio ABC 103,3 FM do Grupo Sinos em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, 26 de setembro, o comunicador publicou que estava de saída da Rádio União, onde trabalhou por 10 anos e 5 meses. Na nova casa, ele apresentará o programa Tá Na Hora, das 7 da manhã às 9 da manhã, na hora de Brasília, ao lado da jornalista Jaina Romani, com quem já trabalhou anteriormente, a partir da próxima segunda-feira, 30 de setembro. Berred recordou que essa é a terceira passagem no conglomerado, sendo a primeira entre 2000 e 2004, no jornal NH, e a segunda entre 2009 e 2014, quando atuava no jornal de gramado NH e ABC Domingo, e a Rádio ABC 400 AM. Em conversa com a reportagem do Coletivo.net, Igor Muller, diretor de redação do Grupo Sinos, falou que Barret foi convidado pela redação da empresa e que o grupo ficou muito feliz que ele tenha aceitado. Além disso, afirmou que o comunicador é como se fosse de casa e considerou como um grande amigo e profissional que tem o respeito de todos no grupo. Conforme Muller, com a chegada do comunicador, o Tá Na Hora não mudará. A atração continuará sendo um programa que mexe com a música e conteúdo para quem está saindo de casa, apresentando serviços de mobilidade, tempo e, o que mais importante, se passa no eixo vale do Sinos-Porto Alegre. Ainda de acordo com o diretor de redação, além do novo apresentador, outra novidade do Grupo Sinos é que o Tá Na Hora passará a ser transmitido também em vídeo no portal de notícias abcmais.com. Muller adiantou para o portal que, no domingo das eleições, 6 de outubro, o Grupo Sinos realizará uma cobertura especial. Martinho estará na bancada com Jaína, Nando Gross e JP Guzmão, a partir das 17h, quando a equipe acompanhará a apuração dos votos em tempo real. Então tá aí, parabéns aí ao Martinho, que está de volta à Rádio ABC de Nova Hamburgo, e a todo o pessoal aí da Rádio ABC, que vai fazer investimentos aí nos programas e tal, e vai ter cobertura completa das eleições, dia 6 de outubro. E parabéns aí para o Coletor.net pela reportagem muito bem escrita e muito bem apurada. Parabéns aí, parabéns. Então tá aí, sucesso aí para o... Poxa, esqueço o nome dele direto. Parabéns aí para o Martinho, que está de volta aí à Rádio ABC. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, que está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, curtir, seguir, comentar e compartilhar. Escreva no nosso canal também, arroba ou falar mais online.